Por sentir uma imensa saudade Voltei novamente aos teus braços Voltei a beijar os teus lados Voltei a seguir os teus passos Tu me queres se eu muito te quero Então por que brigarmos assim? Se a verdade é que tu me amas Eu por ti tenho amor sem fim Foi então que tentei esquecer-te Pois teus olhos não a minha luz Teu sorriso é a minha alegria Somos mártires de uma mesma cruz Se por ti eu sou incompreendido Não te posso também compreender Tu com outra, porém, não me esqueces E eu com outra não posso te esquecer Foi em vão que tentei esquecer-te Pois teus olhos são a minha luz Teu sorriso é a minha alegria Somos mártires de uma mesma cruz Se por ti eu sou incompreendido Se por ti eu sou incompreendido Não te posso também compreender Tu com outro, porém, não me esqueces E eu com outra não posso te esquecer Se por ti eu sou incompreendido Se por ti eu sou incompreendido Obrigado.